O vice-presidente da República, Milton Mourão, ministrou palestra hoje para grupo de lideranças femininas do setor produtivo em Brasília. A jornalista Denise Rutemberg esteve presente no evento e traz os detalhes para a gente. Olá, para você que assiste a Rede Vida. A cada palestra que Mourão promove no Brasil, que ele é recebido para dar ali uma hora de palestra, ele se afasta um pouquinho mais do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, aqui em Brasília, ele falou para 50 empresários no LIDE Mulher. Eu tive a oportunidade de participar desse encontro e ele foi muito claro, disse que o Brasil precisa de estabilidade e previsibilidade para que os investidores não tirem o seu dinheiro do país. Foi também muito incisivo ao dizer que a única saída para a Covid-19 são as vacinas e que não há remédio para tratar essa doença. E também disse que a democracia é o melhor caminho, sem ela não há solução, disse o vice-presidente. Agora, ele não quis falar, por exemplo, sobre o 7 de setembro. Ele disse que o presidente deve ter feito um charme ao dizer que só tem três futuros, ou seja, ou morto, ou preso, ou então a vitória. Ele fez ali uma cara de quem olha, disse a si mesmo. E sobre o 7 de setembro, disse ainda que espera manifestações pacíficas, que o país terá em um dia, segundo ele, de democracia. E também já desconversava, não seguia adiante com esse raciocínio. Agora, ele foi tão bem na palestra que uma empresária na plateia ainda disse assim, espero que o senhor galgue posições mais altas, ou seja, mais alta que a vice-presidência, só mesmo a presidência da República. Para muitos, ficou ali a certeza de que Mourão está mais do que preparado, uma vez que a sua palestra foi feita toda com PowerPoint, apontando mapas do mundo, e ali expondo a geopolítica internacional, dizendo que o Brasil tem que ter uma posição pragmática entre Estados Unidos e China, não pode se alinhar a um ou outro, tem que seguir ali no que interessa ao Brasil, que segundo ele é pragmatismo e flexibilidade. Ou seja, para os empresários, especialmente as empresárias que compunham ali aquela plateia, ficou a certeza de que Mourão, se não está disposto a assumir a presidência da República, se mostra também como um possível candidato. Nós vamos ficar por aqui acompanhando todos esses desdobramentos aí da política e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.